Oi, oi, é o seguinte, ó, hoje vim falar sobre Pacificado, novo filme nacional, inclusive que eu conversei com o diretor e o elenco do filme, então você já bota pra todo mundo assistir, compartilhando no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, enfim, pra todo mundo ficar por dentro aí do filme, além de já deixar o seu like aqui no vídeo. Ele já vai sair. Quando? Os amigos aí falaram que a rapaziada vai sair depois dos jogos. Bom, Pacificado conta a história do Jaca, vivido pelo Bucasa Cabangeli, que é um ex-traficante que passa 14 anos na prisão e quando ele volta pra sua comunidade, ele tem ali toda uma questão de se reintegrar entre aquele pessoal do morro, se reintegrar na sua própria família, né, que é composta do seu irmão, vivido pelo Rafael Logman, e também pela sua avó, vivida aí pela incrível Leia Garcia, e também com a sua ex, interpretada pela Débora Nascimento, inclusive num papel totalmente diferente de tudo que a gente já viu ela fazer, e com a sua filha, que é vivida pela Cássia Nascimento, inclusive uma menina revelada no Morro dos Prazeres, aonde o filme é passado e que rouba a cena ali em vários momentos de Pacificado. Eu queria só perguntar pra Débora também, que é um papel que a gente não a viu fazer ainda na carreira dela, né, e como é que foi também isso pra ela, pra compor esse personagem? Foi uma busca de sair realmente do lugar confortável em todos os sentidos, uma busca artística e humana pra realmente ir atrás do que me motivava. E Andréa me motivava, me motivou em todas as camadas. Encontrei o Pax em cada encontro, até eu conseguir Andréa realmente, foi um processo de humanização, foi eu realmente mostrar pra ele todas as camadas do meu humano, assim, de como, do meu background, de como eu vim, de como eu fui criada, do meu processo da vida, que não nasci em berço de ouro e que muito foi conquistado ali, com muito suor, muita luta, muita resiliência, muita martelada, e que eu tinha a força, a força suficiente pra encarar essa personagem e acolher. Eu acho que em todo o processo eu acolhi a Andréa, acolhi suas dores, acolhi a sua caminhada, pra eu poder me abrir e olhar, observar as Andréas que ali viviam. Independente do feedback que eu tenho da minha vida, eu nunca morei no morro, nunca morei numa comunidade como o Morro dos Prazeres, então eu me permiti realmente observar, e pra me tornar o mais porosa possível, sem absolutamente nenhum julgamento. Ele vai voltar, eu vou controlar tudo de novo, né? Você sabe disso, porra. Eu sei que a gente não é precisar mais trabalhar. O filme é passado no período ali do final das Olimpíadas, né, que você tinha mais ou menos a ocupação da polícia nos morros aqui do Rio de Janeiro, só que ele é diferente, porque geralmente esses filmes mostram muito a visão da própria polícia, e esse não, mostra mais a visão dos moradores da favela. Por mais que em alguns momentos caiam alguns clichês, e principalmente clichês de violência, né, os clichês que a gente vê muito por aí, que na favela não existe alegria, inclusive, esse filme, ele tem esse outro olhar. E uma coisa interessante, é que tudo é muito natural, tudo é muito como se tivesse a realidade sendo realmente mostrada. Eu, na verdade, o início, eu queria só trabalhar com atores que é reais, o Duponidade, ele fala, não, é melhor pra fazer o seu projeto, tem atores, por exemplo, tem Deborah Nascimento, ela é muito talentosa, ela é muito famosa, você tem que conhecer ela. Eu fico muito animado, eu falo, que legal! Depois eu google ela, eu vi ela, eu falo, com certeza não. Ah, com certeza, que isso, você leu o inteiro? E depois eu encontrei com ela algumas vezes, eu vi a alma dela, e ela falou, não, eu vou fazer o qual, falamos sobre, por exemplo, técnica, ela trabalhava com um coach aqui nos Estados Unidos, e foi um processo, né, você viu, ela mandou incrivelmente. A gente só pode agradecer aqui, cara, ao Morro dos Prazeres, aos moradores, esse é um filme que todos nós, de alguma forma, Paxton gosta muito desse termo, fomos veículos pra contar essa história, porque essa história, ela não é nossa, essa história, ela é dos moradores do Morro dos Prazeres. É uma superação, porque realmente foi um filme que desde o começo todo mundo, ah, não, mais um Favela Movie, mais, e ele não é mais, e podia ser também, não importa, ele é um filme humano, ele é um filme que mostra a realidade, sim, ele mostra de uma comunidade, mas não é só de uma comunidade, é a interligação entre pessoas, pessoas que estão passando esse tipo de situação, e não é, assim, só no Morro dos Prazeres, isso é uma realidade de um país, e pelo que a gente viu também fora, esse filme viajou para 20 festivais, essa realidade, ela se estende a refugiados no mundo inteiro, realmente é um filme que, não é que ele é atual, mais atual do que Pacificado é, eu acho difícil, viu? Pode voltar e continuar sendo o dono do Morro. Ó, eu não quero que tu fique aí toda cheia de esperança, entendeu? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, eu nunca acho. Além de um retrato, de um período, né, o filme eu acho que ele ganha também a sua particularidade quando ele investe nessa relação do Jaca, que é o personagem do Bukassa, com a sua filha, né, que é a personagem da Cássia, que eles não se conheciam, e eles acabam ali, aos poucos, criando os seus laços e criando também uma esperança nele mesmo, né, que, quando volta, ele volta não querendo mais participar daquela vida de tráfico, do Morro, querendo ter uma vida diferente, mesmo com várias tentações vindo a ele ali, ele se mostra firme no propósito, mostra que realmente a cadeia, de alguma forma, mudou a ele, e quando ele encontra essa menina, ele vê que realmente é aquilo que ele tem que seguir, ele tem que ir para outro rumo do que o passado que ele teve. Agora eu queria perguntar para o Bukassa como é que foi compor esse personagem que está ali tentando sair de uma vida que o levou à prisão, né, e também ao mesmo tempo tendo que lidar com questões ali familiares, né, não só dentro da casa dele, mas a questão de uma, de repente, uma filha, entendeu? Eu queria que ele falasse como é que foi compor esse personagem. E eu fiz um gráfico tecnicamente muito metódico, muito em cena por cena, tentando entender qual era o momento de como construir esse caminho dele em todas essas complexidades em relação a toda a relação dele com a comunidade e com a busca da reconstrução da família, com o encontro dele com a filha, com ressignificar o que é uma família, o que é uma filha, num lugar onde as famílias são, de uma maneira geral, dilaceradas. E como é que isso nos mexe com a gente? A Lea Garcia, a presídia da Lea Garcia é de uma extrema importância. Para a gente falar do matérico, para a gente falar do lugar de como essas famílias se reorganizam e lidam com suas perdas e desconexões e tentam se manter íntegras. Não foi nada fácil construir esse personagem, não foi nada fácil você ser poderoso no silêncio. É isso, gente. O filme estreia no dia 11 de agosto nos cinemas. Quero saber se vocês estão na expectativa para assistir. Se vocês já assistiram, coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. E também não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Beleza? Beijo, beijo. Até uma próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.